O mercado do fio 12, o pódio esportivo, e o senhor fez a rodoviária nova, fez aquela grande obra de urbanização ali na Avenida Milão, ele traduziu o seu nome, e o senhor também fez o pré-vest, que era um pré-vest de arte, que era votado para os alunos de arte, que era um pré-vest, que era um pré-vest, que era um pré-vest, que era um pré-vest... O senhor e os outros prefeitos, fazendo as coisas como o Mauro Sampaio fez no ginásio municipal, o ginásio municipal foi feito, o Mauro Sampaio foi fechado pelo atual prefeito, o ginásio foi fechado pelo atual prefeito, o senhor foi fechado pelo atual prefeito, o senhor foi o pré-vest, que era um pré-vest que foi votado para os estudantes carentes da rede pública de ensino, foi fechado pelo atual prefeito. A rodoviária que o senhor fez foi terceirizada pelo prefeito, o Mauro Sampaio. Como é que o senhor sente, assim, essa situação? Como é que analisa essas desadministrações que não constroem, mas que fecham, ou que acabam com o que já estava realizado? Olha, eu me sentou muito satisfeita, porque quando eu ando aqui do Mauro Sampaio, aí, estava excluindo, aqui tem três prefeitos que realizaram o que foi do Mauro Sampaio, e incluindo esses três prefeitos, nesses que você está falando daí. Então, eu não sei por isso, mas eu queria pedir para vocês, antes da rede terminar esse bate-papo, eu queria dar um perfil do Mauro Sampaio. perguntando que daqui a pouco o pessoal do Viola e Poesia, né, sob o comando do Maestro Silvio Grandeiro, vem aí em programa de audiência. de audiência. Um abraço para vocês, e para todas, cinco horas. A música é fora. A música é fora. A música é fora. Oi, eu conheço essa voz. Tá tomando onde esse vino? Oi, Fábio. Oi, rapaz. Obrigado, senhor. Não só nós aqui, não só os apresentadores, mas todas as classes que o Juazeiro está precisando pesar para recriar uma cidade como ela precisa ser. Vamos pensar que nós estamos no zero, vamos no barco zero e vamos todas as cartas reunidas. Vamos idealizar uma administração para as nossas cidades, na educação, na seguraria, na universidade, todos os dias, agora. Então, vamos pensar no professorado que pense, que deseja o que ele precisa, o que ele precisa, para dar aulas, para ficar tratando o futuro, se deve tratar os estudos. O professor tem as suas obrigações, os alunos querem a anemoração dele, os professores precisam ter qualidade, qualificação, porque senão quem vai pagar isso são os futuros alunos que estão aí. Então, o que é preciso? Precisa reformular o salário? Vamos reformular o salário. Vamos criar um ambiente digno para o professorado de Juazeiro. Mas também que ele, em torno disso, que ele, em torno disso, deu uma educação, um ensino de valor para os nossos futuros brasileiros. Vamos para a saúde. A saúde. A saúde. A saúde é caos. No Brasil todo. Mas nós estamos particularizando aqui na nossa cidade. Como? Eu pensava até que, com a criação, com a construção desse novo hospital, ia ser uma coisa diferente. É dar um salário. Mas precisa, independente, precisa sentar, precisa chamar o ministro do Estado, chamar o ministro municipal, chamar os médicos, chamar todos eles, para sentar e gastar uma educação séria, uma educação que tenha remédios, que tenha amparo para o doente. Não é só receita, não. Tem que ter receita, mas tem que ter remédio. Mas, se acabar com os outros, ele tem remédio. Se o médico passa a receita, mas não tem o remédio para tomar. Então, vamos sentar. Vamos repensar isso. Olha, vamos fazer o convênio. O convênio com esses hospitais, do governo, do Estado, senão vai se tornar uma coisa inútil. É um hospital verdioso, bonito, arrojado, mas precisa de todos nós. Não só, também digo, só os técnicos. Todos nós pensamos seriamente como é que se faz o trabalho da saúde das hospitais. Ontem mesmo, eu vi uma moça, um casal aí, amarroado ali nessa estação, e essa moça não foi atendida por fazer. O papel não foi atendido. Mas, a pragação é só um jovem. Então, vai pra cá, vai pra cá, vai pra bavada, vai pra baixo da época, e não resolve. Não criou. Nós somos daqui do Nome Azeiro, nós temos que cunhar condição. É aqui do Nome Azeiro. Nós temos que mudar. Nós temos hospitais. Nós temos médicos de valor. Nós temos medicamentos, então temos que mudar. Outra coisa, olha aí o meio ambiente. Precisa-se pensar no meio ambiente. Nós vemos na Baixada. Se for a Serra, a Rocha, se for a Serra, se for a Serra, se for a Serra, mas o meio ambiente, nós precisamos pensar como é que a gente faz com o fim de Palma de Rio. Por que não a Avenida Bonita, no que lá vai ser... A Avenida Bonita não é a mesma outra coisa que é ter lá em São Paulo, de um lado, a margem direita é bom, e a margem esquerda é curta, é bom. Então, fazia uma pequena Avenida Jornal do Prato. Por que não continuar a Avenida da Beira da Linha e levá-la até o Prato para desafogar? Não é de a pessoa botar sinal nessa Avenida. Padre Cispo, que resolve não ter que escoar o trânsito, aumentar as avenidas. Não se abre a Avenida do Valeu, há oito anos atrás. Todas as suas mesmas, mesmas ruas. E que linhas estreitas que o Padre Cispo fundou. E naquele tempo não tinha o trânsito que tem hoje. Não tinha os caminhões pesados. Não tinha os ônibus. Não tinha a quantidade de automóveis que tem hoje. Acorda que há um movimento vigente. Pois é. Então, nós precisamos de refeixar os vadeiros. Nós moramos no vadeiro. Nós somos vadeiros. Vamos refeixar os vadeiros. Vamos refeixar os vadeiros. Vamos aumentar as roubarias. Vamos aumentar as roubarias. A igreja católica, os vadeiros que não são católicas, se juntar o comércio, a indústria, os políticos, todo mundo está reforçando. Vamos aumentar. Em vez de receber o marido do vadeiro, que ela vai fazer uma outra vez. Todo dia a gente vai fazer uma roubaria, para crescer a religião, para as igrejas orientais. Então, vadeiros precisa ser repensados. Olha, são muito visados. É de novo. Mas temos no finalzinho do programa? Eu venho hoje. Bom, eu venho hoje, mas tem que pensar, e discutir em Greek, coisa por coisa. Vamos discutir orientação, vamos discutir hoje a saúde, vamos discutir hoje o trânsito. Eu queria só pedir desculpa ao Rabio Fins que ligou, mas o deputado está chorando, a gente não pode entrar aqui no programa estamos no tempo do pessoal agradecer enormemente ao Carlos o que fez assim, infelizmente, só é melhor vai, vai, vai vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai